Uma empresa oferece almoço para os seus funcionários, considerando que, em 8 dias, foram gastos 72 kg de carne para servir 60 funcionários. Deixa eu parar aqui e anotar essas informações, tá? São 3 grandezas. Nós temos a quantidade de dias, que eu vou chamar de D, nós temos a quantidade de kg, que eu vou chamar de KG, e nós temos o número de funcionários que eu vou chamar assim, FUNC, FUNC, tá bom? As informações, a quantidade de dias são 8, a quantidade de kg são 72, a quantidade de funcionários são 60. Continuando, nas mesmas condições, a quantidade de carne, que é X, em kg, necessária para servir 50 funcionários durante 12 dias, é a que eu tenho as opções, beleza. Pessoal, regra de três compostas. Júlio, o que é uma regra de três compostas? É que ela contém mais de duas grandezas, 3, 4, 5 e assim vai. Se forem mais de duas, nós temos regra de três compostas. Aqui o raciocínio é o seguinte, pessoal. Primeiro, vamos considerar que são três frações e devemos isolar X. Como assim, Júlio, três frações e devemos isolar X? Vamos lá. Fração 1, 8 sobre 12. Fração 2, 72 sobre X e fração 3, 60 sobre 50. Eu vou isolar X. De que forma? Ele vai ficar à esquerda na igualdade. Aqui, isolei. São três frações, uma está aqui. Então, do outro lado eu tenho duas, sempre produto entre as outras, beleza? Ok. Agora é hora de analisar. Dias em relação a quilogramas e funcionários em relação a quilogramas. A análise é sempre feita em razão de X. Mas antes mesmo de fazer essa análise, se o aluno quiser, numa mesma grandeza, ou seja, numa mesma coluna, ele pode simplificar. Antes de saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, é possível simplificar. Então, vamos aproveitar, pessoal. Assim fica mais fácil a resolução. Aqui, por exemplo, é só cortar esse zero com esse zero. Fácil. Aqui eu posso dividir ambos por quatro, tanto o numerador quanto o denominador. Assim eu vou ter menos conta. Oito dividido por quatro, gente, dá dois. Então, não é mais o oito que está aqui, é o dois. Doze por quatro dá três. Então, agora eu tenho essa fração dois sobre três, beleza? Assim fica mais fácil a nossa solução. Vamos lá. Repare que de dois para três ou de oito para doze não muda. Eu estou aumentando a quantidade de dias. Vamos pensar. Se eu tenho mais dias, eu vou consumir mais carne. Então, os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, as grandezas dias e quilogramas são grandezas diretamente proporcionais. DP diretamente proporcionais. Ok. Quantidade de funcionários e quantidade de quilos. Eu tenho menos funcionários. Eu estou indo de seis para cinco. Estou reduzindo. Se eu tenho menos funcionários, claro, eu reduzo o consumo em quilogramas. Então, sinais iguais. Grandezas diretamente proporcionais. Quanto menos funcionários, menos carne. Está legal? Pessoal, na regra de três composta, quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu penso assim, deixe como está. Ou seja, eu vou manter a fração original. É o seguinte, a gente aproveita a inicial. Eu não tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, aproveito o D e vou assim, penso assim, deixe como está. Deixe como está. O que é deixe como está, pessoal? É manter a fração original. Deixe como está. Não mexe nela, tá? Aproveito, D de diretamente proporcional. Deixe. Está legal? Júlio, por curiosidade, e se houvesse uma grandeza inversamente proporcional e P inversamente proporcional? Aí você vai inverter a fração original, que não é o caso aqui, porque não existe grandeza inversamente proporcional. Está bom? Então, se fosse o caso de grandezas inversamente proporcionais, é só pegar as iniciais aqui. Inversamente, a gente inverte. Então, vou manter 2 terços e vou manter 6 quintos. Daí, pode ou não simplificar, é a critério do aluno. Eu vou optar por não simplificar, que eu poderia dividir o 6 por 3. Não precisa. 2 vezes 6 é 12. 3 vezes 5 é 15. Daí, a gente vai multiplicar cruzado. É proporção. 12 vezes x é 12x. E eu tenho 72 vezes 15. Uma dica, né, para quem tem dificuldade com cálculos. É claro que o aluno podia ir ao rascunho e fazer a conta 72 vezes 15. Ele vai chegar a um resultado. E depois desse resultado, ele vai dividir pelo coeficiente de x, que vai para o outro lado dividindo. Mas, galera, aqui existe proporcionalidade. Então, o aluno não precisa se preocupar em multiplicar esses valores grandes. Porque quando eu passar o coeficiente de x para o outro lado dividindo, de alguma forma eu consigo reduzir a conta com divisão. Olha como é simples o que eu estou falando. Em vez de multiplicar 72 vezes 15 e chegar a um valor gigante, o que eu faço? O coeficiente de x é 12. Eu vou passar para o outro lado dividindo. É sempre possível reduzir essa conta. Eu vou ter 72 vezes 15 sobre 12. Qual a vantagem, gente? Que dividir 72 por 12 é fácil, dá 6. Pronto. 6 vezes 15 é 90. Então, nós precisaremos de quantos quilogramas? 90. Portanto, gabarito. Letra B.